Olá, segue aqui nossos produtos para sistemas de rádio e comunicação, telecomunicações, telefonia, redes de telefonia de dados, com rede E1, T1 aqui, aqui é o nosso conversor aqui, Balloon, E1, T1, produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil pela nossa engenharia aqui, aqui é o conector RJ45, aqui ele sai separado TX e RX, até vou aproveitar aqui e passar uma sede aqui, aqui é o nosso Balloon, desenvolvido aqui pela nossa engenharia aqui, gerando empregos aqui no Brasil, aqui os dados do Balloon, e vamos focar aqui na entrada do RJ45, com as placas Asterix, etc, as vezes ele vem trançado TX e RX aqui dentro do RJ45, só que você pode manter um cabo aqui RJ45 paralelo, e simplesmente inverter aqui, o TX com RX externamente, no cabo coaxial aqui, nessa saída aqui, tá bom gente? E é isso aí, agora que segue outros produtos nossos aqui, antena de GPS, dá para uso de rádio base, para sincronismo de dados, os cloques de precisão, tá? Já que o sistema GPS utiliza aqui, é satélites com cloque com relógio atômico, tá? Vendemos também aqui ó, um sistema de receptor de GPS, tá? Com duas antenas, tá? Com diversidade aqui, você conecta diretamente no seu PC, já energiza aqui o sistema de GPS, tá? Aqui produtos de terceiros, a linha de RF, cargas de RF de precisão, tá? Com conector N, tem aqui um conector aqui, deixa eu ver esse aqui, aqui tá N também, então, tem a versão aqui ó, conector UHF, para muito utilizado em rádio comunicação, rádio comunitária, tá? Aqui, essa aqui é a versão aqui de 250 watts, essa aqui é a versão de 150 watts, nós temos a versão também de 100 watts, tá bom? Se desejar, aqui é um divisor, ó, aqui é um conector UHF, também, uma carga aqui de 150 watts, cabos aqui de BNC, BNC macho, tá? De impedância de 75 ohms, esse aqui tem com 1,8 metros, tem uma versão de 50 centímetros, ou 60 centímetros, se desejar, é muito utilizado aqui, é a rede de baluns, né? É um T1 aqui, e também para cloques digitais, tá? Para sistema de sons de áudio, áudio profissional, que utiliza cabo blindado também, com conector BNC, tá? De word clock aí. E é isso aí, gente, ó, aqui é antena de GPS também, desenvolvida aqui, para a nossa engenharia, tá? Com conector N, fabricamos também conector TNC, BNC, UHF, se desejar, tá? Aqui já vai com o máximo pronto para uso no máximo aqui, tá? Produto de alta qualidade, desenvolvido para a nossa engenharia aqui. Produto nacional, né? Também gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, gente? É isso aí. Um abraço a todos aí, até a próxima aí, espero ter ajudado aí, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima. Ah, qualquer pergunta aí, dúvidas, por favor, inserir aqui no campo de perguntas aqui, ó, a gente responde assim que possível, tá? E muito obrigado por perder seu tempo e assistir os nossos vídeos aí. Um abraço a todos aí, até a próxima aí. Tchau, tchau.